Quais são as diferenças, as maiores diferenças que a gente pode ver e saber perceber, pra gente falar pro pessoal, né, entre as construções, assim, né, por exemplo, o Stradivari pro Guarneri, né, ah, pro Steiner. Então, assim, ah, um é um modelo um pouquinho menor, assim, o outro é um pouquinho mais. Ah, o outro tem um tempo mais bombado, o outro tem menos. Exato. É, você citou grandes nomes da história da loteria, um deles é da chamada escola, o Steiner, chamada da escola alemã, na verdade ele era de Absam, que tá na Áustria, mas é chamado de escola alemã, por questão linguística, etc., o estilo dele. No caso do Clotes também, Clotes e do Steiner, nós temos o quê? Uma bombatura elevada, na verdade ela não se eleva suavemente, então ela chega praticamente na mesma altura central dos outros violinos, né, e em relação às faixas, né, a lateral que seria plana, né, mas ele chega lá de uma maneira muito, muito curiosa, muito própria, que ele imediatamente, ele forma uma espécie de platô central, né, um planalto central, né, sobe praticamente a essa altura toda lá, logo depois do filete, poucos centímetros, dois, três centímetros, e chega e fica praticamente plano lá em cima. E isso, essa diferença é muito curiosa, porque, digamos, o estilo italiano, você citou Guarneri e Stradivarius, né, é mais suave, né, aquele perfil mais suave que você vê saindo do bordo, né, do final do violino, né, até chegar no meio de uma maneira muito suave, isso aí, no sentido da engenharia, é mais resistente, né, tanto que os violinos de Guarneri e Stradivarius, só pra ficar nesses grandes nomes, né, eles resistem até hoje muito bem. E os Stein estão aí, mas eles, ou a escola, né, esse estilo alemão de bombatura, de escultura, né, ele não resistiu à passagem pra o violino moderno, né, cordas metálicas, braço maior, mais inclinado, cavalete mais alto, portanto, maior pressão na caixa harmônica, né, então os outros, sim, resistiram, né. É bom não esquecer que Stradivarius só construiu violinos barrocos, né, ele morreu em 1737, é bom não esquecer isso, todos foram modificados. Entendi. E resistiram muito bem, funcionam muito bem com esse novo braço moderno.